Nesse vídeo você vai ver uma obra que a gente concluiu toda a estrutura em apenas 3 meses. Essa casa tem 155 metros quadrados e agora já está finalizando a execução do telhado. Então se você quiser ver com detalhes como ficou toda essa estrutura, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai voar agora mesmo. Vamos embora! E o escopo da gente nessa casa foi deixar a estrutura de pé. Geralmente a gente é contratado para executar só a estrutura porque é onde a gente consegue agregar benefícios para o cliente. Então a gente fez toda a fundação, paredes, estruturas, pilares embutidos, pilares externos e finalizou na viga superior. Vamos dar uma subida para eu mostrar. A gente finalizou nessa viga aqui de cima que está apoiando exatamente a estrutura do telhado. Então vou entrar agora para dar uma olhada. Essa viga aqui da frente e toda a viga ao redor que está apoiando a estrutura do telhado fomos nós que executamos. E aí para finalizar a gente entrega essa estrutura chapiscada. A gente aplicou o chapisco em todas as paredes porque é exatamente esse chapisco que corrige imperfeições no assentamento, que corrige algumas falhas, às vezes um bloco quebra, às vezes uma quina dele quebra durante a execução, na velocidade. Então o chapisco a gente corrige isso e também facilita muito para o cliente que vai executar o reboco como esse aqui. Então agora vamos dar uma olhada ao redor e eu vou te explicar como é que ficou a nossa estrutura aqui. Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver se eu consigo pilotar esse negócio. Chega perto, vamos dar uma olhada na lateral para você ver. Então aqui começando pelo fundo da casa, aqui em cima tem as vigas feitas com os blocos canaleta e a gente assentou todas as vigas em cima das paredes. Dá para ver as canaletas para apoiar a estrutura do telhado. Aqui no meio tem a cumieira, é mais ou menos aqui, acima. Olha aqui, a cumieira do telhado também feita embutida nas canaletas. E aí a gente vai descendo até a frente da casa, que tem uma lajezinha. O proprietário queria essa laje só na frente da casa, para apoiar um balanço, se eu não me engano, fazer alguns designs arquitetônicos. E o telhado vai montar exatamente nessa estrutura que a gente concluiu. Todos os pilares e vigas estão embutidos, então a gente gastou muito pouco com madeira. Desse outro lado, a mesma coisa, toda a alvenaria de blocos, os pilares embutidos. E mais para frente, senão vai bater da casa do lado. Pilares embutidos e aqui no meio, a cumieira. Mais para cá um pouco. Olha a cumieira aqui. Onde apoia a estrutura do telhado e vai descendo até chegar na parte mais baixa da construção. Todos os pilares e vigas estão embutidos nos blocos. Tem alguns pilares externos, porque essa estrutura é mais robusta que o convencional, então o calculista foi obrigado a dimensionar alguns pilares externos. Mas a gente conseguiu economizar bastante também fazendo pilares embutidos nos blocos e as vigas também. Sem contar a velocidade de execução, que é muito mais rápida. Então essa casa só tem essa laje da frente, essa pequena laje da frente e essa laje aqui em cima dos banheiros. Está vendo essa laje? Subi mais um pouco. Então essa laje aqui, ela foi feita para ser uma área técnica. Aqui em cima vai ter um boiler, um sistema de aquecimento de água e vai ter a caixa d'água. Está se avaliando se vai colocar uma ou duas. A gente executou uma pequena laje para elevar a caixa d'água. Uma laje um pouco mais alta em comparação com a que a gente tinha feito para a laje ter uma altura manométrica maior para a água, na verdade. Ter uma altura manométrica maior e chegar com maior pressão nos chuveiros. Então essa foi a legolagem que a gente executou há alguns meses atrás e postou aqui no canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você conferir quando terminar esse. Ok? Então, é basicamente assim que a gente conclui toda a estrutura dessa casa. Fundação, paredes, estruturas embutidas, tudo chapiscado, pronto para instalar o telhado e iniciar os acabamentos. Começar daqui. Valendo. E aí, gostou das imagens do drone? Show de bola, né bicho? Eu não sou muito bom pilotando esse negócio não, mas estou melhorando. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Como eu não faço muita prática, mas sempre que eu dou uma pilotada eu melhoro e consigo gravar melhor. E para contextualizar tudo que eu te mostrei até agora, o escopo que a gente executa geralmente quando a gente é contratado é a fundação, pilares de vigas, blocos, obviamente, e às vezes laje, depende do projeto. Como esse projeto aqui não tinha laje, é um telhado, então a gente deixou as vigas prontas para o telhado apoiar, como você acabou de ver. E por que geralmente a gente é contratado para fazer isso e não a obra toda? Porque a gente não agrega nenhum benefício nos acabamentos. Por exemplo, o reboco que o pessoal está fazendo agora se faz da mesma forma que qualquer outro tipo de equipe, qualquer outro pedreiro faz. A gente tem que jogar a massa e dar acabamento, é do mesmo jeito. O nosso bloco apenas agrega que você precisa de uma camada mais fina de revestimento, porque como o bloco é mais alinhado, favorece paredes mais planas, então a gente gasta menos no revestimento, principalmente quando se executa reboco. Mas, qualquer pedreiro, qualquer profissional, qualquer empresa que é acostumada a fazer acabamentos consegue fazer com a mesma velocidade, às vezes com a mesma qualidade que a nossa equipe faz. E da mesma forma que o reboco é assim, as esquadrias também é assim, portas, janelas, qualquer pedreiro consegue fazer e faz da mesma forma que a gente faz. O assentamento de cerâmica também, a gente não tem nenhuma tecnologia inovadora ainda para aplicar esse tipo de revestimento. Então, a maioria dos casos não é vantagem para o contratante manter a nossa equipe na obra para fazer esses serviços que qualquer pessoa, qualquer profissional consegue fazer. porque a nossa equipe vem de longe, então a gente tem custo com alojamento, transporte, refeições. Então, geralmente é uma equipe mais cara em comparação com o pedreiro da região, por exemplo. Então, a maioria dos clientes nos contratam para construir a estrutura. A estrutura é isso aqui que você está vendo, a fundação, todas as paredes com estruturas embutidas e as vigas para botar o telhado ou as lajes, caso o projeto peça. E aí a gente deixa tudo chapiscado e depois o cliente contrata um pedreiro da região para colocar portas, janelas, colocar cerâmicas, fazer reboco, pintura, essa parte de acabamento final. Fica mais econômico o cliente contratar alguém mais próximo da obra e às vezes consegue fechar um pacote com valor mais acessível do que fazer com a nossa equipe. Show de bola! Então, espero que você tenha gostado de mais essa obra aqui. Lembrando que toda essa casa aqui, toda essa estrutura, na verdade, a gente concluiu em apenas três meses, saindo lá de baixo da fundação até a concretagem das últimas vigas e agora o cliente está executando os acabamentos, colocando o telhado e em poucos meses essa casa vai estar pronta para ser habitada e os proprietários vão ter muitos anos de vida felizes aqui nesse imóvel. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal porque isso me ajuda bastante com a divulgação do nosso trabalho. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo porque só assim você vai ser notificado quando a gente enviar um novo vídeo e olha que vai vir muito vídeo bacana por aí. Se eu fosse você, eu não deixaria de estar inscrito aqui no canal. Me chamo Thiago Mello e te vejo no próximo vídeo.